Olá galera, vocês estão ligados no RPG Ever e hoje trazendo mais um vídeo, dessa vez vídeo de campanha Já vou pedir desculpa se ficar um barulhinho no fundo, porque aqui onde eu moro tem algumas cigarras aí que fica fazendo barulho o dia inteiro Então vamos lá, como que você faz para desbloquear a campanha The Underdark? Você tem que seguir várias quests aqui com o Capitão Belgoat Aqui como eu já terminei, tem como você repetir os capítulos, mas tem o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai até o 9 Fazendo isso, terminando todas as quests, não tem segredo mesmo, é só você terminar todas as quests dele Você vai desbloquear a campanha The Underdark, uma das campanhas mais simples que tem no Neverwinter Aqui vai ter duas moedas Deixa eu descer aqui Você desbloqueando vai ter essa árvore para você encher E cada quadradinho desse, cada level desse aqui, olha É 20 horas, se eu não me engano, pode ter mudado Mas agora não tem como eu ver, né, porque eu já terminei Mas é 20 horas, deixa eu ver se tem como mostrar aqui Tá, 10 Ah, esse aqui também não mostra Vamos ver aqui Não, não está mostrando Mas aqui, ó, tem um quadrado aqui para você fazer que é 20 horas Eu lembro que demorou bastante para fazer essa campanha Então, deve ser ainda 20 horas para você upar cada quadradinho e ir avançando Cada quadrado desse aqui, que você for upando O level, acho que upou 1, 2, 3 O primeiro você já faz a Lacer Demony King, né Deixa eu já fazer um aqui Antigamente demorava mais para fazer as chaves Agora é na hora, porém você tem que esperar aí 20 horas, né, para fazer outra Antes você demorava para colocar para fazer Mas ia demorar 20 horas Agora dá para adiantar, olha lá 20 horas Então Não tem segredo mesmo Cada level que vai aumentando Quando você chegar naquele level ali Já vai desbloquear um boom e assim vai Porque os booms Esse lado aqui são todos os booms E como consegue essa moeda aqui, olha Esse aqui é o 1.200 Se você pode ter, você pode encontrar essa moeda aqui Essa aqui é como se fosse uma moeda De compra Nos NPCs de Underdark Daqui a pouco eu já vou lá mostrar umas Algumas armaduras Tem uns itens bem bacanas para você conseguir o Demonic Shorts Só que você vai ter que farmar bastante para conseguir Até eu fiz um vídeo do Drawcraft Armor Faz um tempinho já Tem aí no canal Se quiser ver aí É... Você pode conseguir Demonic Heroic Encounters Seria os encontros de heróis demoníacos A Skimsh No Throne of the Dwarven Gods No Prophet of Madness No Demon Gorgon No Demon Gorgon Master O... Eu recomendo você fazer mais Encontros heróicos Demonicos Tem que ser esses E O Throne of the Dwarven Gods Que também lá Dropa um item Que é necessário para você pegar Um dos booms E também tem os Frizers Você Consegue também Nos mesmos lugares aí Que Os Demonic Shorts Nos encontros de heróis demoníacos No Throne of the Dwarven Gods No Prophet of Madness E Demonic Gorgon E Demonic Gorgon Master Aqui olha Conforme você vai O pano E Cada um desse aqui Deixa eu ver quanto que gasta aqui De... Ah tá Sempre é 200 Que você vai precisar Para upar cada quadrado Desse aqui olha Quadradinho aí O level Tem o primeiro boom Então ele não precisa de nenhum item O segundo Também não A partir do terceiro Você vai Você vai começar A precisar De alguns Livros aqui Esse aqui Você pode conseguir Nos encontros heróis demoníacos Você pode também Comprar ele Procura lá em Micelanus Draw home tips Esse aqui É um dos mais caros Pelo menos Na época que eu fiz Era mais complicado conseguir Ele dropa Na Na Skimish The dwarven gods É legal também Se você conseguir outro Lá você pode vender Se conseguir um Mas faz o boom Tá farmando Mas conseguiu outro Você já vende É dwarven É tá Depois eu vou procurar Para vocês verem O preço dele aqui Rapidinho Esse aqui Esse aqui você consegue No demon gorgon Ou no demon gorgon master Esse aqui Qual é o nome Um madness Tá Vou só procurar aqui Aquele do Contra heróico demoníaco É o mais Mais barato É esse Pelum Vou colocar assim Tá Olha aí Acho que ele tá Meio mais caro Tinha que eu Colocar heri Ele aparece Olha lá 62 Cadastro diamond E tem o Mad Madness O Madness Nossa O Madness Tá mais caro ainda Esse aqui Você consegue Do demon gorgon Ou demon gorgon master Então você termina Nas quests Ali você vai desbloquear A campanha De underdark E também tem o mapa Que é de underdark Onde está o de underdark Underdark Aqui Então vamos lá Pra ele Eu não sei se o pessoal Ainda faz bastante O demon gorgon E o demon gorgon master Eu acho que fazem sim Se alterar algum loot Interessante deles Eu acho que Colocar algum loot Melhor Viu lá No demon gorgon O normal E o master Aqui é o mapa De underdark Mantal de elite É do npc Aqui Achei npc Aqui que vende As Tá Ele vende aqui Os As As armas Artefatos Twisted Só que elas estão Um pouco desatualizadas Nem compensa mais Pegar elas Armas e artefatos Muito melhores Agora E bem mais Fáceis De conseguir Será que é com elas As armaduras Vai com elas Olha Nossa Engraçado Que tipo Essa campanha É meio demoníaca E olha o tanto De inchor que eu tenho 666 Nossa Será que é coincidente Isso aqui Acho que não E aqui tem alguns anéis Que eu nem recomendo Gastar Com Esses anéis Ali Que não vale a pena Vale a pena você pegar Isso aqui Lembrando que você pode também Comprar e vender Que é Binds on Equip E os Drography Arm É Binds on Pickup É a Caut Você pode comprar E passar pra outro Personagem Da sua conta Mas não pode vender No Tarma No Trade House Ali no leilão Terminando aí Os Quadradinhos Você vai upando Você também vai poder fazer A Great Demon Que é pro Demogorgon Master Aqui tem Nossa Aqui nem compensa Não façam isso aqui Nossa Negócio de 600 ali Strong Ah Pra Doar lá na view Nossa Aqui nem compensa Nossa Nada a ver Cara Isso aqui E se desse pra vender Mas não É menos o Pickup E aqui você pode fazer 4 mil de Astro Diamond Se tiver Sobrando aí Mas sei lá Vai de você aí fazer Vai demorar 20 horas Os mapas que você pode fazer Os encontros heróicos demoníacos É em Wheel of Dragons Mas eu recomendo mesmo O mapa de Dread Ring Onde está o Dread Ring Aqui Tomara que tenha um Encontro heróico lá ativo Dá pra Explicar melhor Pra vocês conseguirem Diferenciar Essa campanha Acho que a maioria Já fez ela Mas pro pessoal Que está começando agora Já sabe aí Como é que funciona A campanha Ah E tem uma coisa também Que eu Esqueci de falar Que eu acho que nem precisa Você ir lá E montar o Dread Viu Aqui Se você apertar o quadrado Já vai abrir A loja Da campanha Todas as campanhas São assim Viu Aqui ó Você já vai poder abrir Pra comprar Drone Craft Army Nem precisa ir lá E aqui Aquelas artefatos Que nem vale a pena Que nem vale a pena Isso aqui Nem Peguem mais Que tem melhores Já Inclusive Essa aqui Que eu estou Nessa aqui Compensa mais Primal Sei lá Qual que é o nome Disso cara Nossa Mixed Torre Que nó Meu Deus Mas beleza Então essa aí Você consegue lá No Vendedor de Seul Em Protect Sinclair Fazendo Skimish Se quiser Fica Skimish Deixa eu ver Se esse aqui Dropa também Ó Esse mesmo Já dropa Seul of the Brave Na mesma Que você vai Farmar Isso Você já vai conseguir Pegar essa arma Artefato Que é Mil vezes melhor Do que aquela outra Porque a campanha De Dread E eu também Já fiz A campanha De Dread Mas no formato De vídeo Que eu fazia Antigamente Da campanha Que eu explicava Muito Vocês viram Que tinha Um símbolo Aqui De tipo Um Parecia um Duende Duende verde Ali Parece um demônio Então Aqui indica Que está tendo Um encontro Arque demoníaco Esse aqui Eu não recomendo Muito O daqui Que é um pouco Demorado Mas esse aqui É bacana Eu vou lá Só para Mostrar para vocês O encontro Para o vídeo Não ficar tão parado Assim Mas O que é Toda informação Que eu já tinha que passar Sobre a campanha Já foi passada Só para fechar o vídeo Aqui e finalizar Vamos lá Aqui quanto mais pessoas Tiver aqui No final O O prêmio Vai ser melhor Aqui dropa aquele livro Do primeiro Boom Deve ser o mais fácil Também De conseguir O mais barato Se você for comprar Vou até abrir Aqui Como que era o nome dele Que eu não vi Era Nossa Eu desci muito Vamos lá Elder Elder Dark Esse aqui Que é o nome dele Deixa eu colocar Só draw Lá Vai aparecer Nossa Abriu um negócio Mal na Davi Travou Nossa Bugou Foi tudo Aqui Meu Deus Pera aí Aí Desbugou Não Não É errado Vou colocar Aqui olha Nossa Praticamente Graça 950 É o mais fácil Mesmo Ou Se você preferir Você pode ir Comprar a campanha Eu fiz até um Vídeo aí Das campanhas Que eu acho Que compensa Se você comprar Cadê The Underdark É melhor Esperar Se tiver Aquele evento Que tudo Fica 40% É melhor Ué Eu não tô vendo Mais ela aqui Será que Tiraram Não Storm King Eu não tô Mais achando Ela aqui Não Eu não tô Vendo Eu não tô vendo Mesmo Storm King Eu acho que tiraram Algumas campanhas Viu Que tinha aqui Vendendo Porque pelo menos Eu não tô Conseguindo achar Não Não tem o Não tem o Não tem o Tiranoff Dragons Aqui também Não tem De River District Eu acho que eles Tiraram E depois vão Colocar Bom Só tem essa campanha Bundle Aqui Cadê Não Não tem Aquela Campanha Boy Out Bundle Ah Eles são Espertinhos Tira Tira as campanhas Se você Só tem aqui Para você comprar Dez mil Deveria deixar Para sempre Ali Pelo menos Eu não achei Não Vou até Dar outra Olhada Aqui Eu não tô Achando Não Porque tinha Ela Bom Enfim Já tá Terminando Aqui É só Encher aquela Barra Ali Fazer um Boss Se tiver Bastante Pessoas Aí Vem Acho Que não Vem O Boss Só Vem O Boss Se tiver Muitas Pessoas Aí Vem O Boss E Conta Como Outro Encontro Herói Também O Boss Nossa Fazia Muito Essa Esses Encontros Heróicos Aqui Muito Antes Saiu Storm King Acho A campanha Mais Nova Que Tinha Não Se Quando Saiu Qual Que Era Mas Eu Acho Que Não É Tino Of Dragons Mas Ainda Não Tinha O Storm King Quando Eu Comecei Jogar Foi a Primeira Expansão Que Veio Nem Quando Saiu Para Console Tinha Um Monte De Campanha Para A Gente Fazer Que Já Saiu Com Todas Né No PC Aí Acabou Aí Não Veio Boss Porque Não Tem Muitas Pessoas Aqui Vamos Coletar Aqui O Ard Aí Já Vem 36 8 E Ainda Vem O Se Antigamente Era Só Na Na Dungeon Lá Do Jungle Of Country É Um Pouquinho Difícil Ela Então É Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Quem Não É Inscrito No Canal Se � 감 Si Qu 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 Tchau.